Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos concluir a nossa série Caçadores de Indulgências. E nós chegamos ao nosso último vídeo da série Caçadores de Indulgências. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Isso mesmo. Já deixa o seu like aí, curta esse vídeo, comenta também. Deixe um comentário aí para a gente o que você achou desse vídeo, enfim. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. Então hoje nós faremos a parte 2 das concessões tiradas do Manual de Indulgências. Na primeira parte, que foi ao ar na semana passada, nós falamos das 3 concessões gerais. Que são a oração, a penitência e a esmola. Recebe indulgência parcial quem vive uma vida de oração no seu dia a dia. Reza, tem o costume de rezar, de transformar a sua vida, o seu dia, numa oração. Recebe também indulgência parcial quem doa, quem faz a caridade, mas de coração mesmo, uma coisa generosa, por amor a Deus nosso Senhor, porque vê o Cristo no pobre, no sofredor, naquele que está precisando. Também recebe indulgência parcial aquele que faz penitências, aquele que faz jejuns, aquele que abre mão de coisas que são lícitas, que são boas, por amor a Deus nosso Senhor. Então quem faz jejuns, penitências, quem pratica a caridade, dá esmola, ajuda o pobre, e quem tem uma vida de oração, já recebe diariamente, por causa dessas obras, indulgência parcial. E também no vídeo passado, nós começamos a ver as outras concessões. Então as 3 concessões gerais, nós vimos oração, penitência e esmola. Mas existem outras concessões. E aí nós falamos das orações, né Carol? Falamos de várias orações que são indulgenciadas. Uma grande parte delas é com indulgência parcial, mas que já é alguma coisa muito boa. Mas também vimos que algumas delas, em determinadas ocasiões, em certas datas, ou em certos lugares, elas podem até se tornar uma indulgência plenária. E hoje nós vamos continuar falando sobre obras indulgenciadas. Lembrando que a oração é uma obra, mas agora obras mais práticas. Coisas que às vezes você precisa se deslocar, que às vezes você precisa fazer alguma coisa assim mais concreta. Certo? Então vamos lá. Olha só que maravilha, né? Já é tão bom visitar o Santíssimo, ainda ganhar uma indulgência, né? Visita as Basílicas Patriarcais de Roma. Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar com devoção uma das quatro Basílicas Patriarcais de Roma. E aí recitar o Pai Nosso e o Creio. Quando? No dia da festa do titular, A benção papal também ganha indulgência. Indulgência plenária ao fiel que recebe com piedade e devoção a benção dada pelo sumo pontífice a Roma e ao mundo, né? Ou dada pelos bispos aos fiéis confiados ao seu cuidado, ainda que a benção se receba por rádio ou televisão. Exatamente. Ou a internet, né? É, também, hoje em dia, né? Visita o cemitério, né? Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito, pelos defuntos, concede-se indulgência aplicável somente às almas do purgatório, tá? Muito importante. Essa indulgência será plenária cada dia, de 1 a 8 de novembro. Nos outros dias do ano, será parcial. É, a visita ao cemitério de antigos cristãos, né? Ou as catacumbas, elas também concedem ao fiel que visitar devotamente um desses cemitérios antigos, né? Ou catacumbas, concede-se indulgência parcial nesse caso. É verdade. A comunhão espiritual, que também é tão importante, né? A comunhão espiritual, feita em qualquer fórmula piedosa, é enriquecida com indulgência parcial. E a adoração da Santa Cruz, né? Concede-se indulgência plenária ao fiel que, na sexta-feira da paixão e morte do Senhor, toma parte piedosamente na adoração da Santa Cruz, naquela solene ação litúrgica das 15 horas. Exatamente. O ofício dos defuntos, tá? Concede-se indulgência parcial ao fiel que devotamente recitar laudes ou vésperas do ofício dos defuntos. É, e a doutrina cristã, olha que interessante, pra você que é catequista, né? Concede-se indulgência parcial ao fiel que se dedica a ensinar ou aprender a doutrina cristã também. Então vale tanto para o mestre como para o aprendiz. E o congresso eucarístico, concede-se indulgência plenária ao fiel que participar com devoção do solene rito que costuma encerrar o congresso. E os exercícios espirituais também são indulgenciados. Bem interessante, porque concede-se indulgência plenária ao fiel que faz os exercícios espirituais ao menos por três dias. Bem bacana, né? E tem tantos santos que nos ensinam esses exercícios, né? Tantas fórmulas diferentes. As novenas, concede-se indulgência parcial ao fiel que assistir devotamente às novenas públicas que se fazem antes das solenidades do Natal, de Pentecostes e da Imaculada Conceição. Olha que interessante. O uso de objetos de piedade. Eu gostei muito desse, né? Acho bem interessante. Concede-se indulgência parcial ao fiel que usa devotamente objetos de piedade, como o crucifixo, a cruz, no nosso caso tal, né? Mais o escapulário, o terço, medalhas, enfim, né? Bentos por qualquer sacerdote. E se o objeto de piedade for bento pelo sumo pontífice ou pelo bispo, aí o fiel que usa com devoção pode ganhar indulgência plenária na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, acrescentando a profissão de fé, né? Com qualquer fórmula aprovada. Exatamente, né? Participação na sagrada pregação, né? A humilhia que o padre faz na missa. Concede-se indulgência parcial ao fiel que assistir atenta e devotamente à sagrada pregação da palavra de Deus. Concede-se indulgência plenária ao fiel que no tempo das santas missões, ouvir algumas pregações e participar, além disso, do solene encerramento das mesmas missões. E a primeira comunhão. Eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo isso, né? Que concede-se indulgência plenária aos fiéis que se aproximarem pela primeira vez da sagrada comunhão e também àqueles fiéis que assistem a outros que se aproximam pela primeira vez na sagrada Eucaristia. E a primeira missa do neosacerdote, né? Ah, essa já sabia. Concede-se indulgência plenária ao sacerdote em que no dia marcado celebra sua primeira missa diante do povo. E aos fiéis que devotamente a ela assistem. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! E o recolhimento mensal? Olha só! Concede-se indulgência parcial ao fiel que participar de um recolhimento mensal. Para oração, para introspecção. Exatamente. Jubileus de ordenação sacerdotal. Concede-se indulgência plenária ao sacerdote, que aos 25, aos 50, aos 60 anos de sua ordenação sacerdotal, renova diante de Deus o propósito de fidelidade aos deveres de sua vocação. Os fiéis que assistirem à missa jubilar do sacerdote, também eles podem ganhar a indulgência plenária. Que maravilha, né? Legal, né? Muito bacana. E olha só! A leitura espiritual da Sagrada Escritura também concede indulgência. Indulgência parcial ao fiel que ler a Sagrada Escritura, com a veneração devida à palavra divina e ao modo de leitura espiritual. A indulgência vai ser plenária se fizer pelo espaço de meia hora, pelo menos. Mesmo esquema da adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Exato. Meia hora, ao menos. E o culto dos santos? Concede-se indulgência parcial ao fiel que, no dia da celebração litúrgica de qualquer santo, recitar em sua honra a oração tomada domissal ou outra aprovada pela autoridade eclesiástica, em homenagem àquele santo. Verdade. E ao sinal da cruz? Muito fácil essa, né? Concede-se indulgência parcial ao fiel que faça devotamente o sinal da cruz, proferindo as palavras costumeiras, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E quantas vezes a gente faz, né? Passa na frente de uma igreja, a gente faz. Passa na frente do cemitério, a gente faz. Acorda de manhã cedo, a gente faz. A gente faz. Então, quantas vezes por dia... Pra tomar a refeição, né? Antes de almoçar, de comer. Isso, que a gente faz esse sinal, né? Mas lembrando que nós explicamos lá nos primeiros vídeos, né? Que essas indulgências, elas são válidas uma vez por dia. Isso aí. Precisa ser dentro da Santa Mesa. Você precisa comungar sacramentalmente e rezar pelo Papa também. Visita as igrejas estacionais. Concede-se indulgência parcial ao fiel que visitar com devoção a igreja estacional em seu próprio dia. E se além disso assistir às sagradas funções, que pela manhã ou à tarde se celebram, ganhará indulgência plenária. E o sínodo diocesano? Concede-se indulgência plenária uma só vez ao fiel que, no tempo do sínodo diocesano, visitar piedosamente a igreja em que o sínodo se reúne e aí recitar o Pai Nosso e o Creio. A via sacra. Concede-se indulgência plenária ao fiel que fizer o exercício da via sacra piedosamente. Para ganhar a indulgência plenária, determina-se que o piedoso exercício deve se realizar diante as estações da via sacra legitimamente eretas, entre outras coisas devidamente sinalizadas no manual das indulgências. Inclusive o manual fala que são 14 estações, não fala de 15 estações. E toda sexta-feira nós temos via sacra aqui no canal. E você pode também visitar uma igreja paroquial. Concede-se indulgência plenária ao fiel que, com muita devoção, visitar a igreja paroquial. Na festa do titular, a 2 de agosto, em que ocorre a indulgência da porciúncula, que a gente fala, que é o perdão de Assis, também concede-se indulgência. Visita a igreja ou altar no dia da dedicação. Nós já fizemos isso também lá no Carmelo, né? Concede-se a indulgência plenária ao fiel que visitar a igreja ou altar no próprio dia da dedicação. E aí, piedosamente rezar o Pai Nosso e o Creio. E a visita à igreja ou oratório na comemoração de todos os fiéis defuntos. Concede-se indulgência plenária, mas aplicável somente às almas do purgatório. Há os fiéis que, no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, visitarem piedosamente uma igreja ou um oratório. Visita a igreja ou oratório de religiosos na festa do fundador. Concede-se indulgência plenária ao fiel que visitar piedosamente urna, igreja ou oratório de religiosos na festa de seu fundador. E aí, rezar o Pai Nosso e o Creio. E a visita pastoral? Concede-se uma indulgência parcial ao fiel que visitar piedosamente uma igreja ou um oratório, quando aí se faz a visita pastoral. E indulgência plenária se, nesse mesmo tempo, ele assistir a uma função sagrada e presidida pelo visitador. E em relação à renovação das promessas do batismo, que a gente faz tantas vezes, né? Concede-se indulgência parcial ao fiel que renovar as promessas do batismo em qualquer fórmula de uso. E ganhará indulgência plenária se o fizer na celebração da Vigília Pascal ou no aniversário de seu batismo. Por isso que é importante nós sabermos o aniversário do nosso batismo. Verdade. Veja que todas essas indulgências nós não podemos esquecer daquela regrinha básica, da regrinha de três ali, né? De você ter se confessado, de você comungar e de você rezar nas intenções do Santo Padre e o Papa, ok? Isso, então, se confessar e comungar, presume-se que a pessoa está em estado de graça. Por isso que a gente costuma dizer assim, que para receber uma indulgência, você precisa estar em estado de graça e rezar nas intenções do Santo Padre e o Papa. Ter um profundo ódio por todo tipo de pecado, até mesmo os veniais e pequenas imperfeições, né? E você viu também que algumas obras, elas têm alguma particularidade. Por exemplo, pede para você rezar o creio, rezar o Pai Nosso. Então, para conseguir aquelas obras, você ainda tem que rezar mais o creio, né? Porque nós vimos também nos vídeos passados que para rezar nas intenções do Santo Padre e o Papa, basta o Pai Nosso e a Ave Maria, certo? Mas se a obra pede o creio, então você reza o creio também. Do contrário, não será indulgência plenária, será indulgência parcial, porque faltou algum dos pré-requisitos ali para você alcançar, ok? Eu espero que a gente tenha contribuído bastante com vocês nessa série de vídeos e tenha te estimulado a se tornar, assim como nós, caçadores de indulgências. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quarta-feira, ao meio-dia, aqui no canal, tem mais um vídeo Orando com o Padre Pio. Não perca! E amanhã é quarta-feira.